Olá pessoal, meu nome é Murilo Soares e hoje estou aqui na Espanhol Plantas para falar dessa planta conhecida mundialmente como a Tulipa Brasileira ou Amarilles ou Açucena. Açucena, Amarilles são nomes populares dessa linda planta que botanicamente é conhecida como o Ripeastro. Vocês sabiam que ela é uma planta nativa da América Tropical? Tem muito no Brasil, tem na Bolívia, tem nas regiões andinas da Argentina e do Peru. É uma planta belíssima e você deve estar pensando o que que ela tem a ver com a Tulipa, gente? Por que que estão chamando de Tulipa? Como a Tulipa, a famosa flor conhecida mundialmente né, que floresce geralmente no final do inverno e no início da primavera, em regiões onde o inverno é bem rigoroso? A Tulipa e o Amarilles têm a mesma semelhança que as flores surgem de dentro de um bulbo. Olhem só, a Tulipa é o mesmo sistema. E o que que é esse bulbo que vocês estão vendo? Esse bulbo é como uma cebola, a cebola comestível. É um caule modificado que na evolução da planta, ela alterou o seu caule para poder sobreviver às adversidades da natureza. Por exemplo, nas regiões de clima mais temperado, como a Tulipa, por exemplo, em regiões onde o inverno é muito rigoroso, onde chega a nevar, a planta ela desaparece, só que antes de desaparecer, toda reserva de nutrientes é armazenada aqui dentro desse caule modificado. Água, nutrientes, para que depois que passe esse período de dificuldades, que pode ser um inverno rigoroso, mas também pode ser um período de estiagem, como ocorre aqui no Brasil, em períodos onde para de chover, e a planta para sobreviver a esse período que não chove, ela dorme, ela entra num processo de repouso vegetativo, onde toda a água e os nutrientes são direcionados para dentro do bulbo e ali ela fica quietinha. E quando acontecem as primeiras chuvas ou quando a neve derrete e começa a aumentar a temperatura e os dias ficarem mais longos, mais iluminados, essas plantas bulbosas acordam e despertam e nos presenteiam com essas belíssimas flores que vocês estão vendo. Como eu comentei, é uma planta nativa aqui nossa, da América. Só no Brasil nós temos mais de 30 espécies de Hippeastrum classificadas e no total passam de 70 espécies. E o mais interessante, que o homem pegou essas espécies, fez vários cruzamentos e seleções ao longo de décadas de cultivo e obteve amarilhos de tudo que é tamanho, flores gigantescas, flores bicolores, tricolores, de pétalas dobradas, como eu vi na Holanda. Olha só essas fotos que eu tenho para mostrar para vocês, de amarilhos desenvolvidos na Holanda, um mais lindo que o outro. E por falar em Holanda, nós lembramos de Holambra. E por lembrar de Holambra, tem um grande produtor em Holambra, chamado Terra Viva, que é o maior produtor de amarilhos do mundo. Pois é, gente! A Terra Viva aqui de Holambra é o maior produtor de amarilhos do mundo e ela nos presenteou com esses amarilhos para mostrar para vocês. Terra Viva, muito obrigado pelo envio dos amarilhos, plantas lindas, maravilhosas e aclimatadas aqui no nosso clima, porque são espécies híbridas desenvolvidas fora do Brasil. O amarilhos, ele tem algumas dicas de cultivo. Você deve estar pensando, amarilhos, mas eu conheço como açucena. A açucena são as versões mais simples de flores mais singelas ou até mesmo algumas espécies do gênero ripeastro, que são conhecidas como açucenas. Os amarilhos, geralmente, são essas espécies híbridas aqui de flores maiores, só que botanicamente tem uma confusão nisso, que eu nem vou entrar muito em detalhe, porque existe uma planta chamada amarilhos, o amarilhos beladona, que é uma bulbosa nativa lá da África, não é brasileira, essa é nativa, um ripeastro, é nativo nosso, aqui da América, tá? O amarilhos mesmo, gênero, o amarilhos beladona, é nativo lá da África, a floração é muito parecida, só que são plantas distintas. Ixi, agora acabou pegando como nome popular amarilhos e ficou. Mas, por falar em nome popular, também tem um nome muito bonito de tulipa brasileira. O seu cultivo é muito fácil, pode ser cultivado em todo o Brasil e, geralmente, ele é comercializado através de bulbos, tá? A planta, ela tem um comportamento muito diferente que outros tipos de planta. Ela entra em repouso vegetativo, ela desaparece. Em muitos casos, tem pessoas que, quando a planta entra em repouso vegetativo, a pessoa acha que a planta morreu. Isso, gente, eu já soube de muitas pessoas que fizeram isso. E a pessoa acaba jogando o vaso fora. Não façam isso, gente, a planta estava dormindo lá dentro do vaso, ela não morreu, ela dormiu, ela desaparece. E como é que ocorre esse ciclo? Ela floresce, tá? Após a floração, como ocorre aqui, ela produz frutos. Como vocês estão vendo aqui, essas bolotinhas, aqui, essas bolotinhas, são frutos que vão estar repletos de sementes e essas sementes germinam, originam novas mudas. Acabou a frutificação, o amarilhos começa a produzir a sua folhagem. Olha só, aqui, ó, aqui, ó, vocês conseguem observar as folhas surgindo, tá? Então, ele desenvolve uma folhagem até relativamente bonita, chega a encher o vaso, tá? E após a formação dessa folhagem, ele dura alguns meses, tá? Geralmente de duas a três estações do ano, as folhas permanecem bonitas na planta. De repente, geralmente no outono, geralmente no inverno, ou regiões do Brasil onde o clima passa por um período de estiagem, onde o ar fica muito seco, a umidade relativa do ar fica muito baixo. Isso é um botãozinho que a natureza vai lá e aperta no bubo e fala, ó, tá na hora de dormir. E o que que acontece na planta? As folhas começam a amarelar, é natural da planta acontecer isso. Sua planta não está doente, sua planta não está morrendo, é normal acontecer isso na sua planta. Fique tranquilo, fique calmo, tá bom? Então, as folhas começam a amarelar, começam a secar. Quando acontecer isso, não pode as folhas. Deixe a planta secar naturalmente, por quê? Durante todo esse processo que ela está secando, ela está direcionando os nutrientes, tudo que tinha nas folhas vai para os bumbos, tá? E para o bubo ficar inchado, ficar bem gordinho, ficar forte, para numa próxima estação ela nos presentear com flores e de novo com uma belíssima e vistosa folhagem, tá bom? Então, respeitem o ciclo da planta e entendam que ela não morreu. Ela só passou por um repouso vegetativo, ela dormiu, tá? E agora, por falar em cultivo, vocês estão vendo que o bubo está para fora da terra, né? Gente, isso é uma estratégia de marketing. Essa onda agora, essa moda de deixar o bubo para fora, é para fazer graça, para ficar bonito na hora de comercializar a planta, conforme vocês estão vendo aqui, ó. O correto é só o pescoço do bubo ficar enterrado, hein? E nós vamos fazer isso para vocês entenderem, ó. Eu vou pegar uma jardineira e eu vou comprar... Eu vou pegar uma jardineira e eu vou compor um arranjo de amarilhos com vocês. Tá vendo essa jardineira? Uma jardineira pequenininha. Ele não é uma planta espaçosa, ele é uma planta compacta, ele pode ser cultivado em vasos pequenos ou em uma jardineirinha como essa, que cabe até na varanda de um apartamento pequeno, tá? Olha só, eu gostaria que vocês observassem um detalhe. Vocês estão vendo furinho de drenagem dessa jardineira? Então, os outros furos estão fechados. Não sei se o nosso câmera consegue pegar esse detalhe, ó. Os furos estão fechados. Esse aqui também, ó. Tem que ter drenagem na jardineira. Se acumular água, o bubo apodrece. A água, o excesso de umidade, solo encharcado, é inimigo mortal desse tipo de planta, hein? Então, não pode deixar um vaso ficar com a saída da água, a drenagem obstruída. Tem que abrir. Com uma faquinha de cozinha, ó. Olha aqui, ó. Se o nosso câmera pegar, aqui, ó. Tá vendo, ó? Com uma própria faquinha. Ó. Ó. Pronto. Olha, ó. Vou abrir mais um. Gente, fiquem de olho nos vasos de jardineiras de vocês. É muito comum os furos, eles vêm com uma fina camada de plástico obstruindo, ó. Tá? Esse aqui tá aberto. Esse aqui tá fechado, ó. Eu vou abrir também, tá? E vou abrir esse aqui também. Tá com uma gravizinha. Pronto. Abri tudo. Ah! Agora sim, ó. Agora a nossa jardineira tá pronta pra receber todo o substrato e a drenagem para o cultivo da Amarilis. Repararam? Cuidado, hein? É muito comum vocês adquirirem vasos que vêm com um furo de drenagem fechado, como essa aqui, ó. Viram só? Pois é. Tô com a jardineira, posso pegar caco de telha, tijolo quebrado, qualquer material que sirva como uma camada drenante. Ou a famosa argila expandida. Tá? Ó. Camadinha de argila expandida. Forrei o fundo da jardineira com essa camada. Essa camada, ela vai evitar que a água se acumule, ela vai facilitar a drenagem. E para evitar que a camada de drenagem fique entupida com terra ou até mesmo com as raízes emboladas, tá? Nós vamos colocar uma camadinha de manta de drenagem. Olha só. Vem com a camada, corta o excesso aqui com a tesoura. Gente, hoje em dia, a manta de drenagem é baratinho, acessível, tá? Ó. Uma camadinha aqui de manta de drenagem. Ó. Camada de argila expandida, caco de telha quebrado, tijolo, brita, argila expandida nesse caso. Camada de manta de drenagem. E que ele tem as partículas dele, a granulometria dele grande, tá? E não é um substrato que é um pó. Essas partículas maiores, elas fazem com que o substrato fique aerado, soltinho, descompactado. E isso facilita o enraizamento da planta, facilita a aeração do substrato e facilita a percolação, a infiltração da água, a drenagem dele, tá? Ó. Coloquei meu substrato aqui e agora eu venho com as pontas dos dedos. Eu, pra plantar, vocês sabem, eu gosto de plantar diretamente sem tirar a terra. Agora, cuidado se você tem pele mais sensível, ou não quer sujar as unhas, ou tem medo de pegar alguma micose, algum fungo que pode estar presente na matéria orgânica, utilize luva de jardinagem com EPI, equipamento de proteção individual. Gente, eu amo colocar a mão na terra, tá? Então eu vou plantar aqui diretamente, ó. Fiz o meu bercinho de plantio, venho com o meu bulbo. Gente, agora tá o segredo, hein? Não deixem o bulbo pra fora, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é um artifício ornamental. Isso aqui serve só pra fazer uma graça na hora de comercializar a planta. A planta até tá bamba aqui fora, ela não tem nem apoio, tá, gente? Tá? O correto é enterrar até esse pescocinho. Vocês estão vendo, ó. O bulbo, ele tem uma parte mais larga e ele vai afunilando, ele forma um pescocinho, ó. Esse pescocinho aqui, ó, ele precisa ficar para fora, tá? Então nós vamos plantar um bulbo. Mais um. Dois. Três bulbo. Plantei, apertei. Muito importante vocês tirarem os bolsões de ar com as pontas do dedo ou até mesmo, ó, dando uma batidinha, tá? Dá uma batidinha. Isso tira os bolsões de ar. Agora eu preciso completar com mais substrato. E pronto. Plantei a minha jardineira. Para fornecer nutrientes para que esse amarilho cresça com vigor, fique bonito, vocês podem pegar adubos sintéticos, adubos orgânicos, pode pegar humus de minhoca, farinha de osso, ou pode usar também um adubo de liberação lenta. Então, olha só, eu vou pegar uma colher de chá por bulbo. Vou colocar aqui no entorno dele, ó, uma colher de chá. Esse é um adubo de liberação lenta, tá? É um adubo que fica encapsulado e fica liberando nutrientes por até, ó, na embalagem dele aqui está escrito, ó, por até três meses ele fica liberando. O adubo não é para ficar superficial. Se você deixar o adubo superficial, como você está vendo aqui, a maioria das pessoas faz isso, hein? Eles deixam o adubo superficial. Qual o problema? Primeiro, se chover, a água da chuva vai lavar, vai tirar, vai jogar fora esse adubo. Se molhar na hora o jato da mangueira, pode também tirar esse adubo do lugar e acabar perdendo adubo. Um vento muito forte, dependendo se o substrato está muito seco, também pode carrear esse adubo para fora do vaso, tá? Então o correto é misturar esse adubo bem no substrato, aqui no entorno do bulbo, mistura bem ele, tá? E com isso ele vai ter também uma maior eficiência, porque esses adubos de liberação lenta, o nutriente é liberado com a umidade existente no substrato ou no solo, tá bom? Então aí vem a importância de você misturar bem para ele ter contato com a umidade da terra. Ó, adubei, plantei, molhei, vou pegar aqui o regador, ó. Primeira rega, sempre bem generosa, tá? Depois você vai manter uma umidade moderada. Começou a secar, molha. Começou a secar, molha. E agora, eu vou contar um segredo. Muitas pessoas me perguntam, Murilo, por que o meu amarilis não floresce? E eu faço a pergunta, você tá cultivando ele na sombra ou no sol? Na sombra. Então, gente, apesar de parecer uma planta delicada, é uma planta de sol pleno. É uma planta que necessita pelo menos um período de sol, uma manhã toda ou uma tarde toda de sol. Não pode ficar na meia sombra e na sombra. Precisa de algumas horas de sol para fortalecer ele ficar com aquela folhagem bem firme, rígida, em pézinha e depois com bastante reserva de nutrientes na hora de se preparar para florescer, tá bom? Então, não esqueçam, sol pleno, umidade moderada. O que é essa umidade moderada? Começou a secar, molha. Dedômetro ajuda a avaliar isso. Coloca a ponta do dedo dentro do substrato e sente a umidade dele. Se tiver umido, não precisa molhar. Se tiver seco, molha. Isso depende muito da região do Brasil. Eu não posso falar, ah, molha a cada dois dias. Aqui em São Paulo, a umidade relativa do ar é uma. Em Cuiabá, a umidade relativa do ar é outra. Em Campos do Jordão ou lá em Porto Alegre, a umidade do ar é totalmente diferente. Então, cada região do Brasil tem uma umidade diferente, hein? Então, cabe a você avaliar a frequência das regras. Em média, a cada dois ou três dias você molha a sua planta, tá bom? Então, é isso, ó. Ó, plantei só o pescocinho de fora, só o pescocinho, nada de deixar o búvulo de fora. Agora ele vai florescer. Após a floração, você pode... Ó, uma dica, pessoal. Você pode deixar os frutos se formarem. Para tirar as sementes e semear e fazer uma graça, a propagar da planta é gostoso. Mas você também pode fazer o seguinte, ó. A planta acabou de florescer, não deixe. Se você não tem interesse, olha só. Se você não tem interesse em propagar a planta, nem deixe ela gastar energia na formação dos frutos com semente, tá? Pega uma faquinha mesmo e você faz uma poda. Corta todas essas hastes antes da formação dos frutos, tá bom? Antes da formação dos frutos. Começou a murchar as flores? Você já pode cortar a haste floral. Ah, eu até esqueci de comentar. Essa haste floral, ela pode passar até de 60 centímetros de comprimento, produzindo enormes flores, tá? E cuidado, hein? Na hora de molhar, evitem molhar as flores, porque assim vocês aumentam a durabilidade delas, tá bom? E, para finalizar, você deve estar pensando, né? Murilo, eu já tive amarilha, já tive canteiros lindos, só que eu perdi todos eles por causa de lagarta. Lagarta, pois é, gente. No Brasil, foi introduzido uma praga, uma mariposa exótica, ela não é nossa, ela não é brasileira. E ela dizima, ela acaba com os bulbos da família marilidacea. É uma praga, é exótica essa lagarta. Então, você não precisa ficar com dó. Ah, ela vai formar uma borboleta linda. Não, ela não é, ela não forma uma borboleta linda. É uma mariposa exótica e ela extermina, ela acaba com, inclusive, com as amarilidaces nativas nossas do Brasil. E, para evitar essa lagarta, você pode fazer uma aplicação mensal preventiva com um inseticida biológico. Pois é, esse inseticida não é tóxico, não agride o meio ambiente, agride a lagarta, tá bom? A lagarta que dizima o amarilis. Você pode preparar, conforme a orientação do fabricante, e aplicar mensalmente na sua planta. Se você tem coleção de amarilis ou canteiros no jardim, eu até recomendo você aplicar a cada 15 dias, pulverizando as folhas com esse produto. É um produto barato, de fácil acesso, ele não é caro, é acessível. Dá para comprar pela internet, ó. Dimi Pell, Dimi Pell, inseticida biológico para lagarta, gente. Maravilhoso produto, eu recomendo vocês utilizarem, porque senão vocês correm o risco de perder os amarilis de vocês. Porque a lagarta entra dentro do bulbo, vocês nem, olha, vocês nem imaginam, ela está lá comendo o bulbo todo por dentro. Quando você vai olhar, você só vê o cocôzinho dela para fora em cima da terra. Ixi, daí já é tarde. Você perdeu a sua planta, tá? Aplica Dimi Pell. Você também pode comprar inseticidas para lagartas prontos já no mercado, tá? Como esse aqui da Forte, que ele mata a lagarta por contato. Mas esse aqui é biológico, esse aqui é fantástico. Eu recomendo muito a utilização desse. Esse também é bom. E sabe uma outra alternativa também para vocês aplicarem? Usar um inseticida que eu já ensinei aqui, que é a base de pimenta, alho e cebola. Ele também tem ação repelente e ação de inseticida, tá? Mas esse aqui, gente, é fantástico. Recomendo o uso. É isso. Viram os amarilhos? Aprenderam que precisamos respeitar o ciclo da planta. É uma planta que dorme. Entra em repouso vegetativo e depois, quando ela acorda do seu sono de beleza, ela nos presenteia com essas belíssimas flores. Vocês aprenderam que depois da floração, o importante é replantar, enterrar o bulbo bem na terra, deixando só o pescocinho para fora. Aprenderam que a folhagem é importante para o desenvolvimento da planta e a futura reserva nutricional dela. Então, portanto, tem que cuidar, tem que adubar, tem que aplicar inseticida biológico para evitar as pragas. E assim você vai ter a tulipa brasileira linda e maravilhosa no seu jardim. Espero que tenha gostado.